Meu nome é Tibirissá, meu sinal é esse aqui, meu sinal. E eu sou do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul. Quais foram as maiores vitórias para os surdos no evento de hoje aqui do PONAD? Bom, os surdos se reuniram em grupo e realmente eles conseguiram uma vitória muito grande, que é a escola bilingüe. Porque durante muito tempo houve sofrimento pelo surdo, porque não havia uma proposta e hoje essa proposta foi aprovada para uma educação de qualidade. Os ouvintes sempre estiveram em uma situação superior aos surdos e hoje em dia há uma condição de igualdade social. Isso é muito importante. Demorou muito essa proposta chegar, mas hoje realmente vai mudar a vida do surdo no Brasil. O que exatamente foi aprovado hoje? Hoje foi um crescimento muito grande. Uma porcentagem muito grande de pessoas votaram pela escola bilingüe e com direito a todos os deficientes a terem uma educação de qualidade. E hoje não se falou sobre se, falou sobre todos. Durante muito tempo vivemos sob um preconceito muito grande e hoje realmente houve uma união. A escola bilingüe realmente é aprovada hoje. A sociedade ganha muito com isso.